Bom dia, bom dia José Paulo Sêndes. Obrigado pelo convite e por ter feito hoje esta sessão connosco aqui na nossa sala Alfa 5.0 em que nos veio falar sobre cinema de autor e sendo um cineasta português já com renome e alguns filmes realizados e apresentados em vários festivais. Eu gostava de fazer aqui só algumas questões para percebermos um bocadinho do que é que é ser realizador de cinema de autor em Portugal. A minha experiência diz-me que, e a minha forma de estar, essencialmente, até mais do que a minha experiência, é que nós temos que ser verdadeiros. Porque a imagem denuncia o nosso verdadeiro interesse pela situação. Ou seja, até pela própria escala de planos, a preguiça que nós podemos ter ou não em valorizar ou desvalorizar algum personagem, com a tal escala de planos do picado, contra picado, contra campo. Nota-se se nós formos preguiçosos a fazer o enquadramento, nota-se se nós não tivermos um verdadeiro interesse sobre o tema. O audiovisual tem esse lado, que é um trabalho que é muito visível. Não é um trabalho de secretaria em que as pessoas não têm muita noção daquilo que nós estamos a fazer. Ou melhor, têm as fias, mas não têm o grande público. Mas o grande público acaba por ter acesso ao nosso trabalho. É um trabalho audiovisual que muitas vezes fica disponível online, quer mostrar em festivais de cinema. E isso nota-se que quem tem sensibilidade para trabalhar imagem, para ver imagem, nota quando há um verdadeiramente interesse de um realizador ou não. Mais do que ser realizador em Portugal, porque eu acho que a essência é essa, independentemente de onde nós tivermos o importante a isto, é nós termos um verdadeiramente interesse pelo tema que nos fez querer fazer um filme. E eu acho que esse é o princípio para conseguir ter um bom produto final e um bom filme final. Muito obrigado. E já agora que falou aí nesse trabalho, ou seja, nesse empenho e nesse despenho de energia e de vontade que temos do realizador português, neste cinema de autor, acha que há valorização por parte do público, por parte das entidades portuguesas, nesta dinamização deste tipo de cinema no nosso país? Infelizmente, já vão surgindo, infelizmente não há muito, mas vão surgindo alguns cinemas, alguns festivais de cinema de autor que nos permitem exibir os nossos filmes. Não temos possibilidade de exibir os nossos filmes nas grandes salas, nos shoppings, nas grandes salas de cinema, mas temos possibilidade de exibir em associações culturais, em festivais de cinema, mais pequenos, e isso, pelo menos para mim, já me dá um prazer imenso, porque eu posso dizer que já tive um filme uma vez numa sala com 300 pessoas e se calhar foi a vez onde menos gostei, que não interagi com ninguém, já tive situações de 10, 12 pessoas em que correu muito bem, cria-se ali uma ligação forte até com as pessoas que estão a ver o nosso filme, muito mais perguntas, eu costumo dizer a brincar que até dá para os complementar individualmente a todos, porque cria-se ali uma ligação muito boa, ou seja, era bom que tivéssemos um maior apoio, é verdade, o ICA, que é o Instituto de Cinema Audiovisual, muitas vezes apoia com base no currículo, ou seja, não há, e isto é uma crítica que eu faço, não há muito espaço para os novos cineastas, os cineastas mais antigos, como é natural, já foram mais premiados, já tiveram mais filmes, é natural que fique à nossa frente, eu acho que devia haver uma oportunidade para quem está a surgir, para o novo cinema, para os novos cineastas, e se calhar as regras do jogo vieram mudar aqui um bocadinho também. Muito obrigado, e então só uma última questão, para estes alunos que são do curso de multimédia, e que estão, como nós vimos, alguns deles a realizar algumas curtas, e até têm interesse por este cinema, que sugestões ou que conselhos lhes dá, de modo a que eles então consigam, em verdade, pôr este caminho, como é que eles podem criar este caminho, como é que eles podem então surgir e mostrar a mensagem que querem transmitir com as suas produções? Essencialmente aquilo que eu tenho para lhes dizer é apelar à sensibilidade, e serem eles próprios, porque fazer uma escala de planos para contar uma cena, em específico, com rigor e com técnica, é possível fazer-se bem, mas tentar contar isto com alma, com sentimento, com personalidade, e que essa personalidade passe para quem está a assistir, e isso é que poderá ser mais difícil, é trabalhar esta sensibilidade, trabalhar até este carisma que eles possam vir a ter, e que é importante que tenham, principalmente no cinema do autor, que tenhamos curiosidade ao ver um filme, não conhecer o próprio cineasta, porque através do filme nós percebemos alguma dessa personalidade do autor, e no fundo é isto, porque nós, efetivamente, os alunos podem pesquisar como é que se faz cinema, podem ver tutoriais, podem ler livros, mas o que eu apelo é à sensibilidade, é conseguirem trabalhar de uma forma a que a pele, com o pele de galinha, que eles se entusiasmem verdadeiramente, que os faça querer continuar a contar aquela história, que os motive, que os faça querer fazer mais filmes, que cheguem às pessoas, que sejam verdadeiros. Ou seja, que partilhem emoções. Partilhem emoções. Exato. Que cheguem ao público com essas emoções e que façam o público, como eu costumo dizer, vir a lágrima ao canto de olho. Muito obrigado pela colaboração, foi um gosto imenso tê-lo aqui no nosso Colégio Alfa Clube fazer esta colaboração com a partilha de cinema de autor nesta manhã e os nossos agradecimentos em nome do Colégio Alfa Clube, em meu nome pessoal, muito obrigado pela partilha e pela sua colaboração. E até uma próxima oportunidade e desejo as maiores felicidades neste cinema de autor com os seus projetos que estão aí e que outros que viram. Muito obrigado e até um abrigo. Muito obrigado. 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 Obrigado.